Numa, numa, numa sexta-feira eu resolvi dar a xereca Já fui sarrando no pau do malão a beça Já fui sarrando no pau do xandia a beça Ele excitado me levou pra ser dedê Eu fiquei doida, achei que ia fuder Mas chegou lá, ainda fui fumar maconha Fiquei doidona com a Eva sem vergonha No dia seguinte eu não entendi o que aconteceu Fiquei sabendo que a tropa me comeu Eles me olharam achando que eu tava assustada Que nada, eu fumei de novo só pra ganhar pirocada Só pra ganhar, só pra ganhar, só pra ganhar pirocada Só pra ganhar, só pra ganhar, só pra ganhar, só pra ganhar pirocada Mede seu filho da puta, hoje é domingo, bota tudo dentro Mede seu filho da puta, hoje é domingo, bota tudo dentro A estuda do Youtube é um pontinho cheio Que eu não sabe chefe, é nós que sabe trabalhar, é o filho da puta E o pior é que eles sabem disso, é nós que desmaneja nós que dominamos Cento na centana senta na centana senta na centana senta na centana Eu vou dar minha xereka vendo o jogo do Flamiê Tô na sequência de tapa na cara Tô na sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazendo teste Se for pra uma vida, tu vai pra sorruba Tô na sequência de tapa na cara Tô na sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazendo teste Se for pra uma vida, tu vai pra sorruba Senta na pica, vai fazendo teste Senta na pica, vai fazendo teste Nú » sake« E não sabe Bye É nos que sabe trabalhar o filho da puta E o pior que eles sabem disso É nóis que permanece, é nóis que dominam a nós Fuma, 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 sexta-feira eu resolvi dar a xereca Já fui sarrando no pau do mal ou a beça Já fui sarrando no pau do jantar e a beça Ele excitado me levou pra ser bebê Eu fiquei doida, achei que ia fuder Mas chegou lá, ainda fui fumar maconha Fiquei doidona com a Eva sem vergonha No dia seguinte eu não entendi o que aconteceu Fiquei sabendo que a tropa me comeu Eles me olharam achando que eu tava assustada Que nada, eu fumei de novo só pra ganhar, pirocada Só pra ganhar, só pra ganhar, só pra ganhar, pirocada Só pra ganhar, só pra, só pra ganhar, pirocada É de seu filho da puta, hoje é domingo, bota tudo dentro É de seu filho da puta, hoje é domingo, bota tudo dentro Mate, 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 mate Senta na senna, senta na placio com frente Eu vou dar minhas xerecas vendo o jogo do Flamengo Bo-dai, 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 Bo-d Tu vai pra suruba, senta na pica, mais fácil no teste Senta na pica, mais fácil no teste Senta na pica, mais fácil no teste Se for pro mobida, tu vai pra suruba A estudo do youtube é o bandido shake Já não sabe chefe É nós que sabe trabalhar o filha da puta E o pior que eles sabem disso É nós que permanece, é nós que predomina na zona oeste